Nomes complicados, códigos difíceis de entender. Nesta sala, os alunos prestam atenção em cada detalhe. Eles são futuros criadores de jogos de videogame e estudam como transformar letras e números em diversão. Aqui, eles aprendem como o trabalho é minucioso e envolve diversas áreas. O professor e também desenvolvedor conta que, mesmo que a pessoa não seja boa com programação, é possível trabalhar com games. O mercado de jogos é bastante multidisciplinar. Dificilmente você vai ter um jogo constituído por uma pessoa só. Então, ele exige diversos conhecimentos. Modelagem, 3D, arte 2D, programação, história, roteiro do jogo, escrito mesmo, parte de áudio. Então, músicos podem trabalhar na área. Ele é bastante amplo. Aos 20 anos, Arthur já escolheu a especialidade dele, programação. O brasiliense trabalha na área mesmo antes de se formar. E conta que a paixão por jogos é antiga. Sempre gostei de jogar. Quando eu era pequeno, eu sempre fui voltado para essa área mais criativa. Brincava muito de Lego. E sempre queria saber como funcionava o desenvolvimento das coisas. Ficava muito tempo no computador. E montava o computador em um canto, montava o computador em outro, montava o computador escondido no armário para poder jogar. Agora, o jovem planeja o futuro. Pretendo ficar mais uns seis meses aqui me preparando. Eu estou com a meta de ir para o Canadá, para Montreal, que lá tem um polo muito grande da indústria de jogos. O mercado de jogos é um dos que mais cresce no mundo. Segundo uma pesquisa do Ministério da Cultura, em 2017, só aqui no Brasil, o setor faturou mais de um bilhão de reais. E a estimativa é que esse valor mais que dobre até 2021. E para quem está interessado em desenvolver games como o Arthur, uma boa notícia. O Ministério da Cultura disponibilizou cursos na modalidade Ensino à Distância, dedicados ao setor. Os cursos gratuitos são indicados para qualquer pessoa que queira aprender a desenvolver seu próprio game. E não exige nenhum conhecimento prévio. Apenas um computador. A gente sabe que o Brasil é muito aberto a todas as novidades. Então, o MINK, junto com o CUT, que é o Núcleo de Economia da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a BraGames, nos unimos e estamos propondo três módulos à distância para iniciantes ou para quem já atua no setor. O setor de games é um setor que atrai muitos jovens e a gente está trabalhando muito forte na inclusão, na geração de renda. O MINK está com essa campanha Cultura Gera Futuro e é isso, cultura de renda gera futuro e a gente quer um Brasil desenvolvido nos setores da economia da cultura.